Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Marcos Lourdes Santos, Mó, Carlos Roberto Sontestino, Fabrício, agradecedor, Aníbal Rochel, Moura Sérgio Santos, abençoe, Marcos Lourdes Santos, abençoe, affectedor, Banda Show! e os concorrentes daquele debate, em glória, irmãos e irmãos e irmãs, joelho Gonçalves do Sacral. Perfeitos e portais, o maior lugar do joelho Gonçalves do Caralho, do Brasil. E, como a gente vê, Constituição Municipal, no Khalil, something colaborou! E embaixo do quer? Ele não vai passar, não vai passar de ti. Primeira, repousa! Pomo que sei se assim, não se acredita em fútila. Jovem Pan! 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 Jovem Pan!